Olá, muito bom dia para você. Começa agora o Alerta Brasil aqui pela Record News. Hoje é quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. São 8 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília. E a gente começa falando do presidente Lula, que chegou ontem ao Egito. Ainda sem agenda oficial, ele aproveitou o primeiro dia no país para visitar pontos turísticos.